Oi morecos e morecas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, o vídeo de hoje, né? Eu quero agradecer aos 100 inscritos, né? Mais de 100 inscritos já que nós nos batemos, tá? Queria que abençoe todos vocês, que derrame bênçãos sobre a vida de vocês. Eu não vou poder fazer um boluzinho, um comemorativo, porque eu tô sem material, mas assim que eu tiver eu faço, sim, comemorando essa família que tá crescendo a cada dia, certo? E fique conosco, né? Que tem muita coisa boa pra acontecer aqui no meu canal, muitos vídeos novos e só coisa boa, tá certo, gente? Muito obrigada a todos vocês, certo? Mais uma vez que Deus derrame bênçãos e bênçãos na vida de vocês. E é isso, pessoal, certo? Muito obrigada mesmo por estar aqui comigo, fazer parte da nossa família. Se você ainda não é inscrito, né? Já se inscreva, né? Faça parte também, né? Deixa aquele like pra ajudar aqui no canal. E o comentário aqui também, né? O que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá? Eu vou ficar muito, muito, muito agradecida. Ok, pessoal? Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco e um super beijo pra vocês. Tchau!